E aí, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, segunda-feira chuvosa, segunda-feira bem melancólica, né? Até aconteceram alguns protestos no aeroporto Salgado Filho, quando o Grêmio embarcava pra Salvador, onde vai pegar o Vitória, mas eu vou trazer um tema aqui que eu acho que nem pra ser debatido, aliás, a gente debateu no redação hoje, mas era um tema que nem precisava ser debatido na minha opinião. Mas antes de tudo, eu quero teu like, deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve no canal e também aproveita aqui a parceria Fute Fanatics e Rádio Pacholada, garantindo seu manto tricolor 2021. Bom, gente, depois daquele empate horrível do Grêmio com a América Mineira, horrível porque o Grêmio não jogou nada, não dá sinais de evolução e preocupa muito o torcedor gremista que já fala muito dessa questão que a equipe vai lutar contra o rebaixamento e realmente é a nossa competição no momento fugir desse Z4, dessa zona da confusão, como o Luxemburgo falava. Muita gente colocou em pauta que o Grêmio tinha que abrir mão da Copa do Brasil pra focar no Campeonato Brasileiro. Bom, eu até apoio isso, eu até endosso esse discurso de que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, isso sem dúvida, né? Claro que eu vejo a Copa do Brasil como oportunidade, quem sabe, ser campeão, chegar na Libertadores, mas pelo futebol que a gente tá mostrando agora, a gente tá beirando o desespero. A gente tem que ter uma sobrevivência no Campeonato Nacional de pontos corridos e a prioridade tem que ser os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E até por isso muita gente levantou, não, leva reserva, joga com reserva lá em Salvador contra o Vitória na primeira partida da Copa do Brasil. Eu já acho isso errado. Pra mim, ter que botar a equipe titular, porque tu vai poupar pra quê? O Grêmio não tá jogando nada, tu vai poupar pra quê? Se não tem consistência coletiva, não tem evolução coletiva, o Grêmio não mostra uma cara de time ainda, tá vulnerável defensivamente, testou até no sábado um esquema novo com três zagueiros que falhou, porque vazou, deixou a equipe vulnerável. O Grêmio não mostra evolução coletiva, então por que poupar? Eu entenderia, por exemplo, se o Grêmio tivesse feito uma boa partida contra o América Mineiro, com evolução, e o Grêmio desse sinais de que poderia sair o quanto antes dessa situação da zona de rebaixamento. Se o Grêmio tivesse mostrado um pingo de evolução, até pensaria nessa ideia de poupar, mas não tem cabimento, o Grêmio não tá mostrando nada. E nesse calendário do futebol brasileiro, que é aeroporto, hotel, treinamento, aeroporto, hotel, treinamento, o Grêmio tá com pouco espaço pra ter um tempo de campo pra treinar e entrosar as peças, entrosar um novo esquema tático, entrosar também uma nova situação de jogo. Então tem que botar os titulares no barradão contra o Vitória pra entrosar essa equipe, pra criar um encaixe, pra criar uma química, pra criar uma consistência coletiva. Porque nada melhor do que um jogo pra entrosar uma equipe. Ah, o Filipão vai testar os três zagueiros? Ótimo! Então põe os três zagueiros contra o Vitória que a gente precisa evolução. A gente precisa mostrar uma consistência. A gente precisa ter uma cara de time. O Grêmio tá uma desorganização total. A gente precisa ter organização. Até o Filipão disse na coletiva que o Grêmio agora prioriza muito mais fechar a casinha que tá sofrendo muitos gols, do que propriamente construir. Que primeiro fechar a casinha pra depois pensar no ataque. Beleza! Então fecha a casinha, cria uma solidez defensiva pra depois pensar nesse sistema mais ofensivo, nessa transição ofensiva. Só que o Grêmio tem que mostrar evolução. Tem que parar de vazar e é o primeiro passo. Parar de vazar pra depois pensar também nesse setor ofensivo, nessa parte mais do ataque. Mas o Grêmio tem que mostrar um mínimo de evolução. Um mínimo de evolução que o Grêmio não mostrou ainda. Então por que poupar? Não tem por que poupar. O Grêmio tem que evoluir o quanto antes. Até de forma emergencial o Grêmio precisa evoluir e não tem cabimento. Tem que botar em campo as melhores peças, os melhores jogadores, a equipe titular. Porque só com rodagem, só com sequência, o Grêmio quem sabe tenha evolução. Então o jogo de amanhã contra o Vitória é importante pra ser Copa do Brasil, claro. Mas o mais importante é da sequência e da consistência é uma equipe que tá muito desorganizada. Então poupar? Poupar pra quê? O Grêmio não tá jogando nada? O Grêmio não tá mostrando nada? Tá na hora de começar a mostrar. Quem sabe no futuro se mostrar alguma coisa a gente pense em poupar. Mas agora tem que botar pra jogar, dar sequência, dar consistência pra equipe mostrar um pingo de evolução pro torcedor ter esperança pra sair daquela zona incômoda do Campeonato Brasileiro. Bom, essa foi a minha opinião. Se gostou dela deixa o like. Se não gostou, se discordou, se tem uma visão diferente, comenta aí na elegância. Mas te inscreve no canal e também aproveita que é a parceria entre Fute Fanatics e Rádio Pachola. Eu sou Leonardo Radaeli, esse foi o comentário. Uma boa segunda-feira chuvosa e melancólica pra todo mundo. Tchau, tchau!